Olha, gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu sou muito fã, muito fã mesmo, do Salgado Maranhão. Conheço ele há algum tempo, já há alguns anos pessoalmente, né? Ele brincava muito com a minha filha. E o Salgado, gente, ele sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes da nossa literatura brasileira, né? Ele tá, o nome dele sem dúvida, tá à frente aí desses grandes nomes, né? Como, por exemplo, o nosso saudoso Assis Brasil, enfim, tantos outros. Carlos Drummond de Andrade, enfim, tantos outros nomes. E eu tô aqui ao lado dele, Salgado Maranhão. Uma honra, viu? Prazer exáctilo aqui no Bom Demais. Prazer é meu, prazer é meu estar aqui. É sempre um prazer voltar ao Piauí, voltar ao colo desse afeto do piauiense, esse povo delicioso, reencontrar você, reencontrar pelo Salipe. Vindo aqui pelo Salipe, que foi fundado há 22 anos. Sim. Maioridade total agora. E a gente tá fazendo com muito amor, porque é o que a gente quer entregar de melhor culturalmente para o Piauí. Verdade. Olha, o Salgado, gente, ele nasceu em Caxias, no Maranhão, né? Aqui pertinho, inclusive, de Teresina. Quantos quilômetros? Aqui de Teresina, pertinho. 80 quilômetros. 80 quilômetros apenas? Olha, pertinho, gente, aqui de Teresina. Então, é o seguinte, o Salgado nasceu em Caxias, passou muito tempo também aqui pelo Piauí, vem muito aqui pro Piauí, mora atualmente no Rio de Janeiro. E eu fiquei sabendo, Salgado, antes da gente entrar aqui na sua história da infância, né? Que você foi levado pro Rio de Janeiro por nada mais, nada menos que Torquato Neto. Eu quero saber como foi que essa amizade surgiu. Ele decidiu que lá era melhor pra mim. Eu fui fazer uma entrevista com ele para o jornal O Dia. Eu acho que a única entrevista que ele fez, eu e Menezes de Moraes, talvez a única entrevista que ele tenha feito pra um grande jornal aqui de Teresina, a última. E nós fomos fazer essa entrevista e eu fiquei amigo dele, eu já era muito lido, já lia muita coisa. Sim. Nessa idade, eu tinha o quê? Eu tinha 18 para 19 anos. Mas já escrevia num jornal, então. E já escrevia pro jornal, tá? E mesmo tendo nascido na região rural de Caxias, do Maranhão, eu cheguei aqui em Teresina e descobri uma biblioteca pública. Por isso, esse alerta que você estava na acerca da leitura, o que mudou minha vida foi a leitura. Então, ele viu que eu era uma pessoa que me interessava por isso e eu ia pra Brasília. Mas eu disse, que Brasília? Nada. Lugar de maluco como você é no Rio de Janeiro. Lugar de maluco é no Rio de Janeiro, essa aí eu gostei. Ele falou assim, é, porque nessa época maluco é no elogio. Gente, eu adorei essa frase. Lugar de maluco como você é no Rio de Janeiro. Torquato Neto. Torquato Neto. E aí eu fui, logo que ele morreu, no ano seguinte, alguns meses depois, eu fui pro Rio de Janeiro e não me arrependi. Porque, na verdade, a arte, e naquele momento a arte, as coisas mais interessantes, estavam acontecendo ali no Rio de Janeiro. E você acabou se envolvendo também com aquele movimento Tropicália, que estava surgindo a música. A gente sabe que você tem algumas composições também, né? Eu conheci todos esses próceres da Tropicália, o Caetano, o Gil, o Alis Salomão e tal. Mas eu vi um pouco depois, eu me envolvi com o movimento da poesia marginal. E aí, caí dentro também das parcerias com o Ivan Lins, com o Paulinho da Viola, com o Elton Medeiros, com o Hermann Torres, da Gangue 90. Enfim, eu entrei também para o mundo da música, de certo modo, influenciado pelo Torquato. E pelos grandes letristas daquela hora, que eram poetas ótimos. Os letristas do Milton, o Paulo César Pinheiro, o Aldi Blanc. Então, todos esses caras que eu vim me tornar amigo deles. Então, o lugar era o Rio de Janeiro. Poesia marginal. A poesia marginal. O que seria a poesia marginal? Veja assim, bem, a poesia, quando eu comecei a escrever, ela estava emparedada entre dois parâmetros. Sim. Da poesia da tradição e as vanguardas, que se tornaram estanques também. Nós éramos muito jovens, estávamos começando a escrever, acreditar na vida, num contexto de ditadura, não havíamos falado ainda. E, de repente, o movimento mais avançado dizia que a poesia, a palavra tinha morrido. Como que a palavra morreu para o jovem que ainda não falou? É verdade. Então, nós criamos esse movimento, eu, Chacal, Bernardo Vilhenia, Cacaso e Ana Cristina César. Então, nós pertencemos a esse movimento que ressuscitou a poesia falada e a poesia, o discurso poético. Porque o concretismo fechou um pouco esse discurso. E nós abrimos esse discurso. Como éramos uns jovens, fizemos um movimento que teve grande repercussão e todo mundo quis, porque todo mundo quer estar onde estão os jovens. E esse movimento foi muito importante para abrir aquele momento que estava muito fechado o debate. De modo que isso hoje é estudado e eu sou traduzido, eu tenho cinco livros traduzidos nos Estados Unidos. Vou lá, fui a mais de 100 universidades nos últimos 12 anos. Espalhados pelo mundo. Exato. Só nos Estados Unidos, nos últimos 12 anos, eu fui a mais de 100 universidades. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. A convite. Meu tradutor é o tradutor da Clarice Lispector, do Eugênio de Andrade. Então, Alex Levitinho, homem de 80 anos, que era professor também. Fantástico. Então, olha, nós viajamos, você não pode imaginar. Na primeira vez que eu fui convidado, quer dizer, começaram a estudar minha poesia na Brown Invest no ano 2000. Então, eu fui aos Estados Unidos, conheci o meu tradutor e a partir daí começamos a viajar. Saiu o meu livro em 2007, o primeiro livro. Agora já são cinco. Meus poemas saíram em mais de 60 revistas literárias. Virou uma febre. Até no The New York Times. Nossa, Jó, vocês estão tendo noção de com quem é que eu estou conversando agora? Esse homem, realmente, ele faz parte da história literária aqui, não só do país, mas do mundo. Cinco livros aí traduzidos já, né? Bom, Salgado, mas no total já são mais de 20 livros lançados. Sim, de 20 livros. Eu tenho, por exemplo, também quatro livros para crianças. Alguns estão sendo adotados aqui. São lindos os livros. Esses infantis são editados pela Mais Editora, que é uma editora daqui do Piauí. estão sendo distribuídos e adquiridos para ser distribuídos para crianças, porque eu escrevi com temas eminentemente piauienses. Temas que tratam da carnaúba, que tratam da pedra furada, só para que as crianças aprendam a pensar a poesia, pensar a transcendência das coisas. Por exemplo, para um poeta, as frutas, uma uva, não é só uma uva. Ela é mais do que isso. O olhar do poeta é diferente. Exatamente. Tem sempre camadas, camadas mais do que isso. Então, a criança que está começando, que está muito propensa a esse entendimento, porque a criança voa mais do que os adultos, então é a hora da poesia chegar. É a hora da leitura, como você falou há pouco, da leitura chegar. A leitura é muito importante. Quem não lê, já dizia Monteiro Lobato, mal ouve, mal fala, mal vê. Verdade. A pessoa adquire uma sensibilidade para tudo na vida. A partir do momento que ela começa a ler, começa a escrever, então ela realmente vê tudo diferente mesmo, tem uma visão diferente. A leitura é reflexiva. Você não está sozinho. Você está dialogando com o livro, está dialogando com os personagens do livro, mas ao mesmo tempo você está sozinho para ter o seu juízo sobre aquilo. Então, é super importante. Ela é reflexiva. E se você não reflete sobre as coisas, você come cru. É, sem dúvida. Agora, eu me lembrei agora, o Salgado, de um trecho de uma música do Luiz Gonzaga, que diz o seguinte, Bom dia, Caxias, terra morena de Gonçalves Dias. Dona, sim, ah, você fala para seu dar, que o trem vai apressado dessa vez, não vou ficar. Aê! E você é da terra de Gonçalves Dias. Então, ô Salgado, como foi a sua infância em Caxias? Como foi que a literatura chegou na sua vida? A gente sabe que tem grandes nomes, inclusive da literatura também, que saíram de Caxias além de você. Como foi isso? Como foi a sua infância? Minha infância foi de uma alegria, porque eu nasci na região rural do Maranhão, numa feitoria. Sim. Eu sou justamente a mistura da Casa Grande com a Cezara. É curioso isso. Olha só. Minha família foi por parte de pai, das mais importantes do Maranhão, e que criou essa feitoria no século XIX. Sim. Alexandre Alves Costa, meu bisavô, e avô daquele senador Alexandre Costa e do meu pai. E eu sou do outro lado de uma camponesa do Eito, minha mãe era negra, que trabalhava na terra, camponesa nunca foi outra coisa. E eu sou essa mistura. Isso é extraordinário, importante para a poesia. Interessante. Porque a poesia precisa de confrontos reais. Precisa desse corpo a corpo com a existência e com as realidades, muitas vezes, duras da vida. Sim. E isso aí me deu a poesia. Minha mãe me deu a poesia. Amava os cantadores repetistas e os levava para a nossa casa. E a partir daí eu fui entrando nesse mundo da poesia, da poesia popular, que, diga-se de passagem, é riquíssima. A leitura veio depois, a poesia canônica, quando eu saí do interior e vim para a Teresina. Aqui eu descobri a Biblioteca Pouca, Anis Obrito, e descobri livros extraordinários. Então eu me tornei viciado em leitura. Sim. E isso fez toda a diferença no sentido de eu achar um caminho, encontrar o meu caminho. Mas o fato de ser da terra de Gonçalves Dias, como é importante um período virtuoso que cria ícones. Por exemplo, Gonçalves Dias, eu me senti orgulhoso, mesmo sem saber quem era Gonçalves Dias, antes de tudo, de pertencer à terra de Gonçalves Dias. De Gonçalves Dias. O pertencimento é importante. Eu tenho falado disso com o Salip. Eu venho, eu sou um dos criadores do Salip, há 22 anos, com Sinéa Santos, Luiz Romero, Cássio Gomes, que agora é o atual presidente da fundação. Isso. A Fundação Quixote, que promove o evento. Então, nós estamos seguindo a trilha de reforçar a importância da leitura. Pelo Salip, passam por volta de 200, nos 10 dias, 250 mil pessoas, lotadas de crianças. Então, isso traz sempre, chama atenção, leitura, leitura, leitura mudou a minha vida. Coisa boa. Gente, olha, muito bom esse bate-papo aqui com o Salgado Maranhão. E assim, eu tenho certeza que muita gente está aqui curiosa agora para saber o seguinte, Salgado, como te encontrar então no Salip? Você vai estar, que dia, que horas? Hoje você vai estar no Salip? Eu vou estar no Salip, eu estou no Salip todo dia. Todo dia? Todo dia eu estou ali, transitando. Eu venho do Rio de Janeiro para isso, então às vezes eu trago escritores e tal para cá, eu venho para isso, para estar ali, conduzindo mesas, essas coisas, recebendo as pessoas, eu estou todo dia no Salip. Como foi assim, ver aquele comecinho do Salip, o nascimento do Salip, e como é ver após 22 anos, a gente está na 22ª edição já, do Salão do Livro do Piauí, e ver essa grandiosidade toda agora, que se transformou o Salão do Livro? Um dia, em 2003, o Elton Soares me ligou, disse, Salgado, nós estamos criando um evento aqui em Teresina, de livros, era o Elton Dias, que era o governador, criou as condições para que nós pudéssemos pensar nisso. Eu queria que você fizesse parte do grupo, a sua missão vai ser trazer os escritores para cá. Era uma missão que para mim, eu achava muito fácil, mas ninguém queria vir para o Piauí. porque era longe, e eles tinham medo de vir, e não fazer a conferência, e não receber. Acontece que eles me conheciam, sabiam que eu não ia botar a luz em furada. E a gente foi trazendo. No começo, a gente quase não pagava os escritores, porque não tinha dinheiro. Nos primeiros cinco anos, era muito difícil, a gente pagava pouco, mas pagava. Então, esse alívio foi se formando assim, aos poucos, primeiro no centro de convenções, que depois entrou em reforma, nós fomos para a praça P2, e nós saímos de lá, gostaríamos muito de estar lá, até agora, mas, porque todo mundo vazava, passava por ali. Acontece que os livreiros estavam sendo assaltados, não tinha segurança. Aí nós saímos para essa parceria com a universidade, virtuosa parceria com a universidade, que tem sido uma delícia para nós, porque a universidade tem toda a estrutura de segurança, tem estacionamento, sem dúvida. Tem tudo ali. Então, a universidade é lugar de livro. De modo que, a gente está aí, e completamos agora 22 anos, na pandemia, tivemos um interregno aí, não teve muito, a gente fez de maneira virtual, um ano, mas a gente manteve. E agora, o Salipo está de vento em popa, trabalhando, inclusive, essas diversidades, que você estava falando há pouco, tem, tudo está sendo contemplado, claro que precisa muito mais, nunca é tudo, mas a gente está buscando esse tudo. Está certo. Então, está aí, o Salgado, a gente quer agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Bom Demais. Muito obrigada, de coração mesmo, está bom? Sou eu que... Por essa conversa, esse bate-papo delicioso, foi maravilhoso. Sou eu que agradece o seu carinho, a sua enorme simpatia, e esse programa que tem grande audiência. Isso. Estou muito feliz de estar neles, e cumprimento, seu público, que é grande, e todas as pessoas que colaboram para que esse programa exista e vai existir por muitos e muitos anos, que eu quero voltar aqui outras vezes. Muito bem. Obrigado. O convite já está feito, veio para voltar. Está bem, obrigado. Quando você chegar aqui em Teresina novamente, lá do Rio de Janeiro, você vai voltar para o Rio quando? Eu volto por volta do dia 20, do dia 20. Pronto. Quando voltar aqui para Teresina, avisa para a gente, está bom? Gratíssimo. Muito obrigada. Muito obrigada.